E a Polícia Civil da cidade de Alto Paraná realizou na manhã desta quarta-feira uma grande operação na cidade com o intuito de combater o tráfico de drogas que vem sendo realizado aqui em Alto Paraná, em toda a região. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Duas pessoas foram presas. Com eles, os policiais conseguiram encontrar uma quantidade de entorpecentes, uma pistola calibre 380, a apreensão também de uma balança de precisão, dinheiro e dois celulares. A operação contou com o apoio do Núcleo de Operações com Cães de Maringá, com o apoio de policiais militares do 8º Batalhão de Paranavaí. E, ao todo, o prejuízo para os criminosos foi de aproximadamente mais de 13 mil reais. Na imagem, é possível ver a ação do agente K9 do Núcleo de Operações com Cães de Maringá realizando a busca e uma residência ali na cidade. O cão aponta para uma gaveta, desperta a atenção dos policiais e, ao verificar o que o cachorro tinha encontrado, os policiais encontram uma quantidade de entorpecentes escondidas em uma bolsa. Vale lembrar que essas operações têm sido realizadas com frequência aqui na cidade de Paranavaí, Alto Paraná e toda a nossa região noroeste do estado, com o intuito realmente de combater a criminalidade, combater o tráfico de drogas que vem sendo realizado aqui na nossa região. É o apoio das forças policiais, a junção das forças policiais, trazendo mais segurança para a população de bem aqui da nossa região. Eu volto com você ao estúdio.